Dispositivo Soluções M Smart, agora com sensor de presença, esse aqui já tem vídeo no canal, sensor de porta, já tem sensor de movimento, certo? Esse daqui não tem vídeo no canal, mas desse aqui tem, que é similar, só que esse aqui é para sistema trifásico ou bifásico, ele soma as fases, bem como individualiza. Já tem vídeo desses controladores Mere, controlador de fita de LED RGB, RGB CCT, seria só o branco quente e o branco frio, daqui é o branco quente e o branco frio, além do tradicional colorido. Tem esse modelo aqui também, os controladores de cortinas, persianas, os nossos hubs, já tem vídeo desses dispositivos aqui no canal. Esses formatos aqui, infelizmente, não vai chegar no Brasil, tá? O Brasil sempre ruim, nem no AliExpress vai ser vendido esses modelos aqui. Não vai conseguir, infelizmente. E aí, você gostou? Teria um interruptor desse colorido na sua casa inteligente? O bom é que ele aperta dos dois lados, ó. Uma maravilha, ó.